Não dá pra entender Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar, abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar, abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que eu mando flores todas as manhãs, viu? Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Se liga bem depressa que é o seu lugar Sabe... Se liga bem depressa que é o seu lugar Obrigado.